A janela Pensa no cheiro natural De coisas naturais Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desses homens fórmidos Quando eu falava deste temporal Você não escutou Você não quer acreditar Maridão Você não quer acreditar Eu aprendo Cavaleiro, manchilão Cavaleiro em grão Cavaleiro, livre, meu cristão Cavaleiro, o senhor de caro e amor foi Sem querer, descanso, nem comigo Cavaleiro, o manchilão Ganhado em beijos Conheci as cores e os servidores Conheci os homens e os seus velórios Quando eu olhava na janela alterna Eu falo de dormir Você não quer acreditar Você não quer acreditar Você não quer acreditar Você não quer acreditar Mas isso é tão louco Cavaleiro, margilão Ganhado em beijos Você não quer acreditar Você não quer acreditar